Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2020 aqui no canal pra gente começar a semana bem nada melhor que o MyTeam na Bélgica, Spa-Francorchamps então cara, se você tá feliz por essa semana, por esse vídeo, chegando aí Natal, chegando férias apesar de um ano bem complicado né, mas se você tá nessa vibe, deixa teu like, já comenta e vamos curtir esse vídeo aí, eu espero que ele faça muito bem pra vocês hoje, vambora galera pessoal, a gente não tem muita coisa que fazer aqui porque a gente tá aguardando pontos né nós estamos com 11 milhões, 12 milhões praticamente, aonde nós vamos colocar aqui em chassi ou no motor basicamente é o mesmo valor, eu acho que até o motor é mais importante, tá então a gente tem que esperar um pouquinho mais de grana, nós ainda somos o primeiro carro nós estamos com 8.300 pontos, estamos guardando aqui, não é suficiente ainda, mas a gente tá aguardando grana pra gente conseguir melhorar o carro até o final da temporada o motorzinho tá aguentando, tá aguentando de boa né, como eu falei pra vocês, já estamos usando o motor 2 vamos botar aqui o nosso motorzinho de treino e acredito que seja só, vamos só pras entrevistas agora né, só pra vocês se lembrarem nós estamos aí em primeiro né, poucos pontos aí, Mick tá chegando forte e a Rafa Bean Race, a RVR brasileira tá indo muito bem né, isso é muito legal pessoal, espero que vocês tenham visto o vídeo de ontem o vídeo de ontem foi muito legal, teve um feedback muito positivo tá, então espero que vocês tenham gostado do modo Xtreme que a gente vai tá deixando cada vez mais Xtreme toda semana eu fui de leve pra ver se vocês iam gostar se vocês gostaram, então a gente vai trazer mais coisas legais aqui já não, aqui vai ser do mesmo jeito mesma receita que a gente já traz há anos aí, beleza? beleza? Atividade, temos 4 dias cara não, não, pode ser, não, de forma alguma não, aqui né, e vai ficar um dia devendo vamos pra entrevista né, espera que não tem mais um sobrando ainda não vai ter, ganhar mais um pontinho vamos fazer entrevista, aquela entrevista meio Nelson Piquet na lata direto, só pensando nas peças tomou meu cafezinho aqui, tamo gravando cedo e é isso cara, pois é pessoal, fiquei bem feliz aí com a com o final de semana e o feedback do vídeo espero que vocês assistam aí, vamos lá você tem orgulho do desempenho do seu segundo piloto ou se sente ameaçado? nossa, nada a ver mano tem um rival, um bom estilo, mas somos uma equipe se ele vencer, eu também venço orgulho, é claro, não somos uma equipe não somos uma equipe de um piloto só estou orgulhoso, ele realmente consegue tirar o melhor proveito do nosso chassi vamos elogiar o chassi né galera seu segundo piloto parece estar se envolvendo em todas as atividades da equipe isso está ajudando está ajudando sim, vamos lá como em qualquer ofício o automobilismo exige muita prática de teoria aqui com certeza o piloto se deu melhor a noite para o dia vamos botar aqui né, que ele melhorou o desempenho para outro nível e tal né eu não sei se ele vai ficar mais caro por causa disso né cara mas estamos aqui tentando dar uma força para ele de aerodinâmica avanços no ... no Sachi é fogo, chassi interessante, prazeramento deั่iro do caer repar.. eu não sei, vamos colocar no que caro, vamos colocar aqui no motor colocar no motor vocês tem uma das melhores equipes do campeonato Obrigado. Então a gente já foi no chassi e a gente já foi no motor, né? Então agora vamos aqui na aerodinâmica. Você está pensando em uma cooperação de longo prazo com o seu segundo piloto? Ou vai tentar encontrar outra pessoa se tiver sorte? Aqui, ó. Desde que ele se esforce, nós investimos no nosso pessoal. Se ele se esforçar, está dentro. Na verdade, podia ser mais duro, né? Porque ele trouxesse resultado, né? Pessoal, acho que é isso, né? Entrevistinha, começo de algumas coisas para a gente colocar, pouquíssimas coisas. Eu acho que ele vai voltar ali para aquela tela, né? É isso. Então vamos lá. Eu vou para o treino livre e encontro vocês na qualificação. Vamos embora. Vamos lá, pessoal. Só para não perder aqui, né? O costume. Duva do like na mão. Deixa aqui o like maroto. Para ajudar o nosso vídeo. Engajar aí o nosso projeto. E vamos lá. Tempinho fechado, mas a princípio falou que não ia chover, né? Na corrida também falou que não. Então, é. Está cumprindo, pelo menos. Vamos lá. O acerto do carro vai ser esse. Botei mais asa. Ele está com muito motor. Ele está com muita retomada. E quando a gente troca o pneu amarelo, a gente está com uma dificuldade em relação aos outros. Então, estou botando mais asa. Está dando certo, né? Eu já venho assim já faz um tempo. Então, a gente vai acelerar dessa forma. Não muda tanto do que a gente está trazendo. Mas, funcionou bem, tá? Espero que a gente consiga ir bem na qualificação. Vamos lá. Vamos para a pista. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os maricanos tipo D, né? P1zinho com zero de combustível. Vou botar um pouquinho mais de combustível. Teve erro ainda, tá? Sinal que a gente está bem nessa pista, tá? Não foi tão legal, não. Teve vários erros. Muita potência. Eu acho que eu estava usando um motor muito usado. E ele estava tracionando muito bem. Agora que eu botei o motor potente, ele começou a se tracionar pra caramba, sabe? Então, fiquem tranquilos. Essa volta não foi boa, tá? A gente vai melhorar bastante ela ainda para deixar bem redondinha. E vamos botar um pouquinho mais de combustível. Porque ele chegou no zero ali, né? Não vai me pegar de novo essa pista, não. Vamos lá, galera. Aqui é dois. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, o motor estica Vamos, o motor estica Está bem melhor, né? A gente teve o primeiro melhor setor ainda, apesar de a gente estar com bastante asa, tá? Aqui parece que a gente sente uma falta do motor impulsionar, cara Ó E doze? Como que é, Don? Foi um desempenho incrível, aposto que você está satisfeito Você tem algum comentário sobre essa equipe? Desempenho incrível, galera Não entendi nada Já vamos conversar, eu estou em choque, cara Ótimo Vocês viram que o Mickey estava com o pneu amarelo e fez 39 baixo? Cara, às vezes dá uns bugs que eu não consigo entender, cara Eu fiquei em pasmo, fiquei... É isso É isso O que a gente vai fazer? Eu não sei como é que ficou a qualificação Vamos para a corrida Vou gravar daqui a pouco Eu acho que é mais emoção para vocês Mas a diferença é muito grande, né? Do Q1 para o Q2 É como se eles estivessem errados o primeiro Q1 Eu achei que minha volta foi ruim, né? Vocês viram? Eu achei que minha volta foi ruim E... Deixa eu ver até se eu estou gravando Estou gravando Eu achei até que minha volta foi ruim Só que deu P1, né? Aí eu falei, beleza Agora eu vou melhorar Aí fiz uma voltinha redondinha só para passar, né? Até pensei que ia fazer melhor ainda a volta Não fiz tão bem Mas, cara Era para a gente ir para frente Era para a gente ir para frente isso aí Não era bem a posição que queríamos no grid Mas não desanime Não é o fim do mundo Eu pensei que a gente talvez conseguisse fazer até um 39 baixo 38 Mas tomamos um couro, velho Tomamos um pau nessa aí Vamos lá Fazer o quê? Vamos largar de pneu amarelo À noite Vamos fazer uma corrida de recuperação maravilhosa Vamos fazer de tudo Para não perder muita pontuação, né? E eu não sei quem é Quem está largando na pole Eu acho que nem diz aqui Quem está largando na pole É Só amanhã mesmo a gente vai saber Hoje à noite É isso, galera Eu vou gravar Peço desculpas Levei um susto Poderia ter feito uma volta melhor no Q2 Poderia Poderia pelo menos ter entrado no 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 Q3 Mas isso mesmo assim, galera Não interessa O mic estava de pneu amarelo, cara E ele fez 39 baixo Ele ia fazer um Cara, eu ia ficar Eu ia ficar um P6 P7 Entre um P6 e um P7 Eu prefiro Eu prefiro um pneu amarelo E amanhã a gente vai com tudo Hoje à noite a gente vai com tudo É isso Sem explicação Tô pasmo Tô em choque Corrida boa pra vocês hoje à noite Hoje vai ter novela Espere Corrida de recuperação Eu vou com tudo Com muita raiva, galera Beleza? Corrida do modinho Pessoal, o Rafa Vinho vai ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto Valeu Vui